Here we go! E o Dark tá brincando aqui, por quê? Porque o Dark é doador aqui do canal galera, então quer brincar também, quer ter preferência a lista de amigos, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí como ser um doador, beleza? Você dá uma força muito grande pro canal e também, uma forma que eu achei de recompensar pra vocês é ter acesso ao TS e ter acesso à lista de amigos, então dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí pra saber como entrar pra lista do Magrelo, beleza? E vamos brincar hoje aqui, Gibraltar, Widowmaker... Os livros que eles tem ali, tipo, não tem nada, é só um livro com porra nenhuma inscrito em cima. É, o problema é se tivesse tudo, né velho, ia ter uma renderização ferrenha. É, mas pelo menos aqueles pixelzinhos de bosta, vamos esperar aqui um pouquinho, né? Vem cá Lúcio, bora. Opa! Dei uma força ali, hein, pro kill. Vou esconder aqui, por favor. Vou pegar esse Lúcio. Ok. Eita porra. Eita porra, eu tô bugado. Tinha uma diva em mim ali. Eu buguei tudo na minha mente. Vamos lá. Pronto. Deixa eu só fazer uma multega ali, ó. Só pra eles não verem. Esse raggedou na moral. É a melhor coisa desse jogo. Só tô brincando aqui mesmo. É engraçado pra caramba. Eu e o Lúcio aqui só brincando, esperando alguma coisa acontecer. Nossa, já chegou primeiro. A gente tá aqui, fazendo porra nenhuma. Opa. Errou. Ai, 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 nossa, virou do nada. Lúcio, vem cá. Puta, Lúcio, vem cá, volta. O meu mouse tá virando sozinho, velho. Nossa, faz um tempo que eu tô tentando... Ah, com defeito, será? É, não sei, cara. Porque eu tento virar, ele não vira. Daí, ele dá um 360. Tipo, ele dá um óleo invertido, tá ligado? Aí, eu me fodo. Toda vez, cara. Ai, eu morri. Faz um tempo que ele tá assim. A Zarya tá com boost, parece. O cara sabe jogar de Zarya, pelo menos, né? É, ou não. É, ou não. Dá pra fazer uma coisa. Dá pra ultar e você pegar todo mundo na cabeça. Ah, brincou aqui. O cara ultou e conseguiu subir... Ele só pegou você. Não, ele ultou pra me matar, velho. Sim, ele fez isso. Ai, meu Deus. Ele fez estratégia, tá ligado? Estrategia, sabe? Supremo. Ué, travou. Ai, alguém ainda. Funcionando. É só alguém ir lá e pegar. Eu tô na carga. Como que alguém não pegou eles? Tavam os quatro congelados ali. Eu botei morto e ainda foi. Tipo, o robôzinho. Ele não nasceu o robôzinho, mas ainda continuou. E acertou. Opa. Super interessante. Nossa, tô errando muito agora, velho. Movendo a carga. Ai, fudeu. Opa. Fudeu. Matei. Ficar fazendo o movimento da carga, né? Fugir daqui e matar a deles ali em cima. Ah, tu tá me zoando. Matei. Safado. Eu vou correr um pouquinho aqui. Foi isso que fizeram comigo ainda. Especialmente depois do que fizeram comigo. Nossa, eu peguei a forma. Ué, a forma... A forma se matou. Caralho. Que porra. Ai. Ai. Puts, eu errei feio, cara. JÁ TO VOLTANDO. Já tô voltando. Já tô voltando. Já tô voltando. Opa, vamos. O fulano já me pegou. Ai, tá. Forte pros caras. Ae! Ae! Ta ótimo! Aaah! Eu morri! Farrah ta lá em cima! Safada! A Widowmaker, pelo menos eu matei. Safadinha... Eu não vi ela direito, ela deve ta bem escondida. Eu matei! Tava em cima, tava em cima. Eu não vi. Eu to vendo que ninguém ta em cima basicamente. Mexe o ult, ta ligado? Ela morreu ainda. Ela lutou de, acho que foi de medo o ult. Pode ser. Então tem esse, tem esse fato. Ai caralho! Nossa, eu fiquei um pouquinho quase morri ali. Batei. Pô. A justiça tem desvio. Ai! Ai! Matei. Acho que eu matei ela sem querer. Não, foi eu que matei, pô. Dei mó tirão na cabeça aí, pô. Como assim? É que eu to... tá ligado? Eu pensei que ela fazia. Nossa, errada. Só pra iniciar a sequência de autodestruição. Vamos baixar! Matei. Pô, você explodiu o pneu? Não, o pneu não, eu matei a... Ah, então eu acho que eu coloquei o dano do pneu. O pneu foi você, mas a... Caralho. A Widowmaker deles fui eu. Boa. Eu fui no último segundo pegar o pneu. Nem acreditei quando eu consegui. Achei que ia morrer. Nossa. Fudeu, fudeu. Tô put. Errei. A forma deles não parece ser muito, né? Boa. Nossa. Tinha um pacote de vida. Tipo, 250 atrás dela. Ela não pegou. Ela tava com 10 de vida. Olha, olha o idol ali em cima. Olha o idol. Eu vou, eu vou pegar ela. Eu não vou deixar ninguém ficar perto. Batei. Haha. Nossa, esse mouse tá muito escroto, velho. Meu Deus. Tá rodando muito? Não, ele rodou sozinho agora. Ae. Bronzebeard já foi pro saco. Tô louco. Vou empurrar a carga, irmão. Vou ficar aqui, irmão. Vou ficar aqui, irmão. Me bobeira, não. Nossa, o idol podia me pegar bem de boa aqui. Eu só tô apertando o control aqui. Ai, filhão. Eu tô pegando um fogo, bicho. Como assim? Vai! Vai! Muito bom isso. É tipo da farm, velho. A justiça vende. Mas o melhor é o da farm, velho. Ou da Mercy, né? Heróis nunca morreram. Heróis nunca morreram. Heróis nunca morreram. É o melhor, cara. Isso é a melhor coisa. É tipo, carregou um iceberg. Já era. Ai. Acho que eu morri. Caralho, 17 barra 4. O que que eu fiquei fazendo? Eu tava brincando. Eu só que eu consegui. Isso de kill. Como assim? Eu literalmente tava brincando. Eu correndo foda-se. A justiça vende. Outra coisa boa. Outra fala boa. Nossa. É, amigos. Que boa. Eu vou empurrar a carga. Vocês que se fodam. Oi. Se fode. Eu tô me fodendo aqui pra tentar matar os caras assim. Tentando matar a Mercy de qualquer jeito. Baixo. Baixo não se fodão. Também baixam de novo. Puta que pariu. Ah. Nossa. É muito bom, velho. Caramba. Mandei muito bem nessa, cara. Ae. Vencemos, vencemos. Ah. Vitória, velho. É isso. Ae, velho. Caras. Vamos ver quem é. Ae, boa. E curtiu? Deixa o like aí. Seja nos favoritos e compartilhe pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Não me segue nas redes sociais? Segue lá, cara. O link tá na descrição. E são todas as redes que estão ao lado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra receber notificações toda vez que tiver vídeo novo. E vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Vemos você no próximo vídeo. E... Tchau. Épico. Valeu. Here we go.